Quem tá ligado que o bravo tá melhor, DJ Diabá, é a mança, cara pra caralho Ela gosta de fazer amor, depois que fuma um baseado Eu gosto de beber, de transar embranzado Demora pra caralho, dá até pra controlar Eu fodo a vida dela, fazendo ela gusar Então tá combinado, novinha sem vergonha Tu bebe tua cerveja, eu fumo a minha maconha Quando eu tiver suave, vamos partir na hora Vou te fazer gozar, falando que eu sou foda Então tá combinado, novinha sem vergonha Tu bebe tua cerveja, eu fumo a minha maconha Quando eu tiver suave, vamos partir na hora Ao te fazer gozar, falando que eu sou foda Ao te fazer gozar, falando que eu sou foda Ela gosta de fazer amor, depois que fuma um baseado Eu gosto de beber, de transar embranzado Demora pra caralho, dá até pra controlar Eu fodo a vida dela, fazendo ela gusar Então tá combinado, novinha sem vergonha Tu bebe tua cerveja, eu fumo a minha maconha Quando eu tiver suave, vamos partir na hora Vou te fazer gozar, falando que eu sou foda Então tá combinado, novinha sem vergonha Tu bebe tua cerveja, eu fumo a minha maconha Quando eu tiver suave, vamos partir na hora Vou te fazer gozar, falando que eu sou foda Vou te fazer gozar, falando que eu sou foda Eu vou te fazer gozar